Eu estou cansado de ouvir falar Em Santa Maria, São Sebastião Santa Magalhães, Santo Senuário Santo São Francisco e também São João E esse santo faz o seu milagre E no calendário todo tem seu dia A liberdade de cabagama Encontrei o santo que é de todos os filhos Esse santo é Jesus, ele salve da vista Ele é salvejadeira, ele não é santo Feito de sadeira, ele é recheio Senhor dos senhores Esse santo é Jesus e os crentes que adoram Enfim cesados e a vida afirma com sinceridade Que Jesus não é santo feito de barro Eita, olha La 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 Esse camarada é impossível